O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu liminar para permitir que uma criança permaneça sob a guarda de um casal que a adotou de forma irregular até o julgamento do mérito do habeas corpus, onde pede para continuar cuidando da criança até regularizar a adoção. No caso julgado, o casal alega que cuida da criança desde que ela nasceu em setembro de 2018. A mãe biológica não queria gravidez e por isso os dois se comprometeram a criar o bebê. O recém-nascido foi entregue ainda na maternidade. Um ano depois, ajuizaram a adoção, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão entendeu que eles não preencheram os requisitos legais para adotar. O casal não estava inscrito no Cadastro Nacional de Adoção e nem a criança constava no Sistema Nacional de Adoção. Por isso, a mãe biológica ainda tinha o poder familiar sobre a criança. Após o Tribunal Estadual determinar a busca e apreensão e o acolhimento da menor, o casal recorreu ao STJ, sustentando, entre outros pontos, violação à liberdade de locomoção da criança, pois estaria sendo retirado o direito dela de ir e vir no sentido de poder se manter em um local seguro e bem cuidada por uma família que a ama. Na decisão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, explicou que deve prevalecer a absoluta supremacia do melhor interesse da criança. Apesar da suposta ilegalidade cometida na forma de adoção efetivada, o ministro observou que o cuidado dispensado a menor e o interesse do casal em regularizar a adoção são motivos suficientes para reverter, em caráter cautelar e provisório, a decisão que afastou a criança do casal.